Você já parou pra pensar que o problema de obstrução da glândula anal do seu cachorro pode ter relação direta com a alimentação dele? Pois é, sobre isso que vamos falar nesse vídeo, sobre como a alimentação natural pode melhorar os problemas de entupimento da glândula anal do seu cachorro. Caso você esteja chegando agora, em primeiro lugar, seja bem-vindo aqui ao canal ANP Dog, o canal Alimentação Natural para Dogs, um canal que já tem mais de 550 vídeos pra você alimentar o seu cachorro da forma correta. Caso você ainda não me conheça, meu nome é Edgar Gomes, eu sou médico veterinário pela Universidade Brasília, Unibê, fiz mestrado na Universidade de São Paulo, a USP, também sou voluntário na ONG Toca Segura. Ajude as ONGs da sua cidade, porque eles precisam bastante. E esse vídeo não substitui uma consulta com seu médico veterinário. Bom, pessoal, nesse vídeo que tá recheado de informações aí super bacanas pra vocês, vamos ver esses pontos aqui. O nome correto das glândulas, que o nome correto não é glândula anal, a gente vai ver isso, pra que elas servem, elas têm um motivo de existir, como que a alimentação errada impacta negativamente na saúde das glândulas e o que pode ser feito. E aí eu vou dar dica, não apenas pra você mudar pra alimentação natural, você vai entender o porquê é importante você fazer essa mudança, mas se você, por algum motivo, ainda não pode fazer isso e vai continuar dando ração, tem o que ser feito também. E aí fica ligado aí que a gente vai ver isso nesse vídeo, beleza? Então, bora lá, pessoal, o nome correto das glândulas são glândulas adanais. São o nome correto aí dessas glândulas, porque são duas. Ó, elas estão aí, vocês estão vendo ela, estão vendo ela? Opa, agora deu pra ver, né? Aqui são as glândulas adanais. Aqui uma delas, glândula adanal, e aqui do outro lado. Elas ficam dos lados aqui, perto do ânus do cachorro, da saída ali das fezes. Ficam aqui nessa região, inclusive aqui que geralmente apertam, né? Pra espremer essas glândulas, apertar essas glândulas, que geralmente não é indicado. A gente vai ver por que que isso pode ser mal, tá bom? E aí aqui a foto de um cachorro com uma das glândulas aqui inflamada, né? A glândula aqui do lado esquerdo está inflamada, está inchada, coitadinho desse cachorro, tá? Então, bora lá. Se a glândula do cachorro estiver doente, como nesse caso, bom, ela pode começar a drenar sangue e pulso, né? Por quê? Porque está inflamado, e aí vai gerar sangramento e presença de pulso por conta de contaminação bacteriana. Procure obrigatoriamente o seu médico veterinário pra ver o melhor tratamento. Sabe por quê? Porque pode ser câncer. E aí, pessoal, por isso que não pode ficar apertando, né? Tem que investigar a causa. Claro que é um exemplo, assim, bem exagerado, mas é bem problemático se for um tumor que está obstruindo ali a glândula, porque se você fica apertando um tumor, esse tumor pode liberar fragmentos, e esses fragmentos vão cair na corrente sanguínea do seu cachorro, e esse fragmento pode parar em outro lugar. O nome desse processo é metástase, e é assim que o câncer, ele se espalha no organismo. Por exemplo, não é recomendado fazer acupuntura em cima de um tumor, justamente porque vai lesionar o tumor, vai espalhar pedacinhos dele, células, pequenas células, ali no organismo do cachorro, e isso tem uma grande chance de se tornar uma metástase. Então, o seu cachorro está lá com o entupimento da glândula danal, você não sabe o que é, você fica lá apertando, apertando, tal, e aí você pode estar espalhando câncer no seu cachorro. Então, leve a sério essa questão, tá bom? Toma cuidado com isso. E aí, além disso, né, de vai que é câncer e você está espalhando, se você ficar apertando, essa glândula, ela tem um ducto, né? É como se, assim, a glândula é uma bolsinha e aí tem uma mangueirinha que leva o conteúdo da bolsa até o interior ali do reto, da porção final do intestino grosso. Essa mangueirinha, ela é muito frágil, ela é muito sensível. Se você ficar apertando ali, você pode machucar ela e aí gerar inflamação, gerar sangramento, produção de pus, etc. E aí, conversa com o seu banhista, porque eu sei que em alguns lugares, casas de banho e tosa, tal, os banhistas têm como praxe, né? Eles fazem isso em todos os cães. Estando entupido ou não, digamos assim, eles vão lá e apertam, tal, e isso pode causar inflamação, né? Pode machucar essas glândulas, né? Machucar ali o ducto das mesmas. Mas aí, um cachorro que não tem problema com a glândula adanal ou com as glândulas adanais, ele pode começar a ter, tá? Por conta disso. E muitos banhistas não sabem, né? Então, conversa ali com eles, manda esse vídeo pra eles, pra eles entenderem melhor o que eles devem fazer, até mesmo passar alguma orientação para futuros clientes que tenham cachorros com esse problema, tá bom? Bom, essas glândulas, elas são importantes sim, pessoal. Elas são importantes, elas não estão lá pra dar problema, né? Elas têm a sua função. E, bom, elas servem pra quê? Pra os cachorros se conhecerem, porque ali dentro dessas glândulas é produzido uma série de compostos, que a gente vai ver alguns deles, que servem como o registro, digamos assim, o currículo do cachorro. O cachorro vai lá cheirar o ânus do outro, né? O buraquinho do outro. E aí, vai ver o currículo dele e saber, ah, quem é você? Ah, eu sou formado em mijar no sofá com pós-graduação e cruzar com a unfá. Tô brincando, tô brincando. Pra que que servem essas substâncias ali produzidas? São feromônios, né? Servem pra marcação de território, principalmente, pra que um cachorro conseguir identificar o sexo do outro, status no grupo, libido sexual. Aqui, o cachorro lá, vocês já conhecem, né? Conhecendo outro cachorro, é por ali. E aqui são algumas das substâncias que são produzidas, né? São semioquímicos. Aqui, os semioquímicos caninos. Essa informação eu tirei do site da Universidade Federal de Santa Catarina, desse site aqui, ó, falaquímica.com, que é ligado a eles, né? Então, temos aqui, ó, pra vocês verem a importância da bioquímica, pessoal. A bioquímica é linda, é maravilhosa. Você pode assustar um pouquinho, mas é da hora. É muito legal. Tá bom? Aqui uma curiosidade pra vocês, tá? Então, esse vídeo tá recheado de informações legais. Já deixa a sua curtida. Se inscreve no canal se você está chegando agora, porque isso ajuda muito o canal, pessoal. Bora bombar o canal NPDog. E ativa o sininho pra você receber as notificações dos vídeos novos, beleza? Então, pessoal, como que é o funcionamento normal ali com relação às glândulas? As fezes, elas vão passar por ali e vão apertar essas glândulas. E aí, aos pouquinhos, elas vão liberando ali o composto, né? Esse líquido que forma a película ao redor das fezes. E por isso que os cães gostam de ficar cheirando as fezes dos outros também. Como se fosse um rastro. Ah, quem passou por aqui? Ah, foi o Juquinha. O Juquinha passou por aqui, deixou o cocôzinho dele e tal. E serve também pra marcar território. Os cães, eles marcam território não apenas urinando, mas também com as fezes, tá bom? E aí, quando as fezes passam, o conteúdo da glândula é liberado. Então, o cachorro tá aqui, ó, fazendo cocô. Tá vindo aqui o cocô nessa direção, saindo. E no que ele passa aqui, ó, é que tá a glândula. Ele vai apertando aqui a glândula, espremendo ela e vai saindo aqui o líquido, tá? E aí, se o cachorro tá saudável, tá defecando direitinho, tá total, tá funcionando normal, a glândula vai sendo esvaziada aos pouquinhos. Ela não fica lotada de feromônio ali dentro, né? Do líquido, tá? E esse é o cão saudável. Só que, pras fezes passarem lá e apertarem essa glândula e espremerem essa glândula de forma natural, é preciso que essas fezes tenham certa consistência, né? E se ficar passando ali fezes amolecidas, diarreia, etc., não vai apertar a glândula. E aí que entra o lance da alimentação. Se o cachorro não tem fezes saudáveis, a glândula dele não vai ser espremida, e aí ela pode inflamar e gerar os problemas aí que vocês, muito provavelmente, já conhecem. Bom, fezes saudáveis dos cães, como que devem ser? Devem ser como as fezes saudáveis dos lobos, porque o seu cachorro é lobo. Já gravei vários vídeos aqui no canal explicando o que é que o seu cachorro é lobo, tá? O seu cachorro é carnívoro. E o que que torna também as fezes dos lobos saudáveis? Isso daqui, ó. Óssos. Na natureza, os lobos comem ossos, e os ossos são ricos em cálcio, e o cálcio endurece as fezes. Tá bom? Os lobos vão lá, comem os ossos, tal, tem cálcio, vai endurecer as fezes. E, beleza, ah, mas o meu cachorro come outra alimentação e tem fonte de fibra. Mas, às vezes, é uma fonte de fibra incorreta. E essa fonte de fibra incorreta funciona como quelante, ou seja, essas fibras, elas quelam os minerais da dieta, elas grudam nos minerais da dieta e impedem a absorção. Então, o seu cachorro tem a dieta balanceada, só que tem muita fibra. Então, é como se fossem ingredientes que estão ali presentes nas quantidades recomendadas, mas eles competem entre si. Em vez de se ajudarem a se absorverem mutuamente, digamos assim, um ingrediente vai lá e gruda no outro e atrapalha a absorção do outro, e o seu cachorro pode entrar em deficiência. Por isso, é importante que você dê uma alimentação de qualidade para o seu cachorro. Beleza? Então, assim, a alimentação errada, como que ela vai impactar negativamente a saúde das glândulas adanais do seu cachorro? Bom, as fezes, se a alimentação for errada, além de outros problemas, né? Mas, principalmente, a alimentação é o que mais pega. A alimentação errada vai gerar fezes amolecidas. Fezes amolecidas não apertam as glândulas. As fezes vão ficar passando ali perto das glândulas e tal, mas não vão apertar, porque precisa ter ali certa pressão, né? Bom, e aí, beleza. Se o cachorro tem fezes amolecidas, muito provavelmente, ele vai ter problemas nas glândulas e vice-versa, né? Talvez você esteja ligando aí, Léconcré, e percebendo que, nossa, o meu cachorro, ele tem sim problemas com as glândulas adanais, e ele sempre teve fezes amolecidas. Então, pode ser esse o problema. E aí, fezes amolecidas. Se a alimentação está errada, por que isso pode acontecer? Porque o cachorro está comendo, por exemplo, muito carboidrato, muito amido, carboidrato ruim. Se o seu cachorro está comendo muito milho, não é uma boa. Milho não faz bem para o cachorro. Então, leia o rótulo do que você dá para o seu cachorro comer. Tem muito cachorro comendo milho aí, e você nem sabe, né? Por quê? O milho é fonte de carboidratos simples, esses carboidratos vão fermentar, vão gerar fezes amolecidas, tá bom? Seu cachorro é carnívoro, ele é lobo. Já viu o lobo comendo milho? Então, pronto. Mas outras causas de fezes amolecidas. Alergias, colite, inflamação dos intestinos, desbiose. Como é que a gente resolve desbiose? Com probiótico, pessoal. Desbiose é uma presença muito grande de bactérias ruins no intestino do seu cachorro e uma pequena quantidade de bactérias boas. Então, a gente acrescenta bactérias boas, que são os probióticos, e isso ajuda a resolver o problema da desbiose. Hipersensibilidade a alimentos. Se o seu cachorro tem uma hipersensibilidade muito intensa, você pode procurar por esse teste aqui, a NutriScan. É o teste padrão ouro. É o melhor que tem no planeta Terra pra identificar hipersensibilidades alimentares. E é fundamental se o seu cachorro tem hipersensibilidade a muitos alimentos. Você não sabe direito o que dá pro cachorro. Enfim, eu já vi cachorro assim. Que tinha, nossa, dezenas de alimentos, alergia e tal. Então, faz o teste no NutriScan. É muito caro. É bem caro porque é em dólar, é feito nos Estados Unidos, ok? Mas, às vezes, é mais barato fazer o teste do que ficar anos e anos e anos dando remédio pro cachorro. Então, resolver problema e não vai resolver nunca porque não sabe exatamente a causa, quais são os alimentos que causam problema no cachorro. Então, às vezes, sai mais barato fazer o NutriScan. Bom, insuficiência pancreática, vermes. Então, se o cachorro tem vermes, tem que dar nin, pessoal. Pra ele não ter verme, na verdade. Porque o nin, na alimentação, além de prevenir pulgas e carrapatas, funciona como vermífico quando o cachorro come. E tem uma série de antioxidantes, tem uma série de outras coisas legais pro seu cachorro. Então, é interessante, sim, eu acho que o seu cachorro comer nin todos os dias. Você encontra nin ali pronto pra dar pro seu cachorro no site Zen Animal. Inclusive, tem links aqui na descrição do vídeo de diversos produtos que eu indico pros cães, tá? E, entre eles, o nin. Tem um link aqui na descrição do vídeo pra você ir pro site da Zen Animal. E lá na Zen Animal, com o cupom ANPDODO, você ainda recebe 5% de desconto em todas as suas compras. E podem ter outras causas também pra essas fezes amolecidas. Por isso que é importante você verificar todas as possibilidades com o seu médico veterinário, tá bom? Ele é o profissional que estudou bastante pra identificar ali, investigar os problemas do seu cachorro. Porque, inclusive, pode ser câncer. Um câncer ali gerando inflamação, uma colite, e gerando essas fezes amolecidas. Então, pessoal, investigar é sempre bom, tá? Bom, o que pode ser feito? Vou falar de 3 coisas que podem ser feitas. Bom, primeira delas, a melhor solução. Mude pra alimentação natural. Porque a alimentação natural, principalmente a grua com ossos, tem fibras naturais interessantes pro seu cachorro. Mas não se esqueça também dos probióticos diários pra combater desbiose. Se você vai dar alimentação natural, mas não vai dar alimentação natural crua com ossos, você pode dar alimentação natural crua, sem ossos ou cozida. E aí é importante que você suplemente a alimentação do seu cachorro. Ah, mas como que eu vou suplementar? Não sei. Aí, nesse caso, é importante você dar o food dog. E aí tem várias versões do food dog. Esse aqui é o adulto de manutenção, que eu acordei pros meus cachorros. E tem pra filhotes, pra cachorros idosos, pra cachorros doentes, né? Tem... É uma linha completa de suplementos. E eu recomendo o food dog, porque ele é recomendado pra uso com alimentação natural, pessoal. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó o rótulozinho. Será que vai dar zoom? Zoom não. Foco, né? Ih, não tá dando foco. Tá bom. Mas você encontra o food dog aí, pode comprar pela internet e tal. Tem links aqui na descrição do vídeo também, onde você pode comprar o food dog, beleza? Bom, uma outra opção, se você não dá ossos pro seu cachorro, é dar pescoço de frango cru. Por que tem que ser cru? Porque tem osso. O osso tem que ser sempre cru. Ah, o osso tá cru, mas tá congelado. Pode dar? Não pode. Osso cru congelado é perigoso. Osso cru, ali, não congelado, né? É bem seguro pros cães. Desde que seu cachorro não seja muito pequeno e ou tenha focinho curto. Ah, meu cachorro é grande, mas sem focinho curto, não recomendo dar ossos pra eles. Tem outros vídeos aqui no canal onde eu falo mais sobre ossos pra cães, tá bom? Vou fazer uma olhadinha, mas osso sempre cru. Osso cozido, frito, assado e congelado, mesmo se tiver cru, é perigoso, tá bom? Então você pode acrescentar aí um pescoço de frango cru uma vez por semana, tá? Nas quantidades recomendadas pro seu cachorro. Isso vai adicionar fibra natural pra ele, uma fibra mais adequada pro cachorro, tá bom? Bom, não é possível mudar pra alimentação natural, você vai continuar dando ração, beleza. Então, ó, probiótico diariamente, você pode dar o quefis de leite ou pode dar um probiótico manipulado, você pede pro seu veterinário fazer uma receita e tal, ele passa lá pra você essa receita, você leva numa farmácia de manipulação, é o que eu mais gosto, particularmente, que dá pra fazer um probiótico bem pauleira, bem heavy metal, né? Fica bem legal. Ah, mas o meu veterinário não sabe. Não tem problema, pede pro seu veterinário mandar o e-mail pra mim, daqui a pouquinho eu vou mostrar o meu e-mail, e aí eu mando pra ele as informações, não vou cobrar nada comigo, é assim, ó, um veterinário ajuda o outro, é assim que é bom, tá? Então eu vou passar todo o material, não só com relação a probiótico, mas com relação a tantas outras coisas naturais que o seu veterinário pode prescrever pro seu cachorro, desde que ele saiba. Então ele vai receber esse material, vai aprender e vai melhorar a vida do seu cachorro e de tantos outros, o que é maravilhoso, tá? Ah, e aí a outra coisa que você pode fazer pra acrescentar fibras de qualidade pro seu cachorro é isso aqui, ó, você vai fazer a receita do gueturei de caseiro, já tem vídeo aqui no canal explicando como que você faz o gueturei de caseiro pra cães, e aí você vai pegar duas colheres de sopa de piscílio, misturar em 240 ml de gueturei de caseiro, vai ficar ali uma gelatina, mais ou menos, né? Não, não fica tão rígido como uma gelatina, fica tipo uma geleia, assim, um negócio meio pastoso. E aí, cães pequenos, você vai dar de 48 a 60 ml por dia, tá bom? Dessa mistura aqui de piscílio em gueturei de caseiro. Calma aí que tem contraindicação, então fica no vídeo, beleza? Fica no vídeo. Tem contraindicação do piscílio. E o gueturei de caseiro também. Bom, você vai dar aí por alguns dias até o cachorro melhorar pra cães pequenos, cães médios de 100 a 120 ml por dia, cães grandes de 200 ml por dia, dessa mistura aqui, tá? É bom você misturar na hora que for dar. Fica melhor. E... Bom, contraindicações do piscílio. Não administrar o piscílio junto com medicações, porque ele pode atrapalhar a absorção. Então, sei lá, ah, meu cachorro, ele toma remédio de meia e de noite. Então, dá o piscílio, essa é a nossa mistura, né? Na hora do almoço, por exemplo, tá? Cães com glândulas adanais inflamadas também não é interessante, porque, bom, tá machucado, é melhor esperar cicatrizar antes de enrijecer as fezes. Talvez as fezes enrijecidas irão machucar mais ali as glândulas. De todo modo, converse com o seu veterinário, tá? É a melhor coisa a se fazer nesse caso. Bom, se o seu cachorro estiver com obstrução intestinal ou tiver hipersensibilidade ao piscílio, ele não deve receber também. Se o seu cachorro estiver constipado, também não pode receber piscílio. Se o seu cachorro tiver alergia a piscílio, também não pode. Cães filhosos com medica de medidade, cadelas prenhas ou amamentando, também não podem receber piscílio. Guetoreio de caseiro tem contraindicação? Tem contraindicação, sim. Mas eu já falei das contraindicações do Guetoreio de caseiro lá no vídeo a respeito do Guetoreio de. Então, procura aqui no YouTube. Eu vou deixar uns cards aparecendo aqui em cima com a receita do Guetoreio de caseiro. Lá eu falo também as contraindicações do mesmo, tá bom? Observação. Observação. Bom, se o cachorro for obeso, ele precisa emagrecer. Porque, geralmente, cães que são obesos, eles comem muito amido. E aí, o amido ferra com as fezes do cachorro, deixa essas fezes mais amolecidas. E sabe-se também que cães obesos têm uma maior probabilidade de desenvolver problemas com a glândula ou as glândulas adanais, tá bom? Então, é um cachorro que vai ficar ali com essas glândulas adanais inflamadas com maior frequência. É importante que ele emagreça. Pessoal, você quer aprender as coisas assim, ó, com profundidade? Você tem que se tornar aluno do meu curso online. Porque é um curso completo, 106 aulas, 21 horas de duração. Quer dizer, tem mais de 21 horas de duração. Temos o grupo exclusivo no WhatsApp. É um curso fantástico. Você vai ter acesso direto a mim no nosso grupo no WhatsApp. Grupo exclusivo para alunos, tá bom? Então, clica no link aqui na descrição do vídeo, comentário fixado ou na build no Instagram para você ir lá para a página do curso, beleza? Bom, para eu montar a dieta do seu cachorro, mande um email para bet.edgard.com para lá eu explico como funciona o meu atendimento no meu espaço de orçamento. Curte, comenta, compartilha esse vídeo, ativa o sininho. Fica com Deus. Uma excelente semana para você. Ou um excelente final de semana, na verdade. É que eu estou gravando no domingo, mas esse vídeo só vai para a sexta, né? Então, é isso aí. Excelente final de semana para você. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.